Oi, Adilson, oi, Patrícia, falando aí com a gente diretamente da Califórnia, obrigada por ter aceitado o convite para bater esse papo aqui. Obrigada, a gente que agradece. Tamo junto, vamos lá. Contem para mim a história de vocês, como é que foi o processo de ir para os Estados Unidos, a decisão, como que vocês chegaram até a Leão Group? Então, esse sonho começou, doutora, em 2011, quando eu trabalhava pelo Exército, então eu estava na missão no Haiti e conheci os Estados Unidos em 2011. De lá para cá começou o meu sonho, eu conheci a cidade, estava em Miami, na Flórida, conheci e aí me apaixonei, e desde 2011, então, eu falei, pô, um dia existe essa possibilidade. Conheci a Patrícia e a Patrícia começou a participar desse meu sonho, vamos dizer assim, mas bem depois, isso aí em 2020, por aí em 2019, que se aflorou mesmo, depois que eu me aposentei nas Forças Armadas. Mas ela não queria, não queria porque ela tem uma bela profissão no Brasil, né, médica, não queria, não queria, não queria, e eu falei, ah, eu vou, eu vou, e ela acabou embarcando no sonho. Então, desde 2011 eu estou com essa brincadeira aí de viver aqui. Eu sempre falo para os amigos, doutora, que eu nunca tive, assim, essa precisão de dinheiro, sabe? Ah, eu vou por causa de, não, assim, qualidade de vida, de melhorar, melhorar, assim, o que me falta no Brasil, segurança, até mesmo porque ex-militar, você sabe como é que é, então, eu vim. E quando eu vim, eu vim sozinha e depois ela veio. Ela veio seis meses, né? Não. Não veio mais? Vem um tempo depois. É um ano, quase um ano. Eu vim a passeio nove meses depois, dez meses depois. Isso, isso. E para decidir se eu abandonava tudo mesmo no Brasil, porque, afinal de contas, eu trabalhava em dois hospitais e tinha um serviço domiciliar também em andamento. E eu teria que abandonar os três empregos. Uau, qual a sua especialidade, Patrícia? Eu sou neonatologista. Trabalho em UTI neonatal. Então, eu teria que abandonar tudo, decidir abandonar tudo e viver do zero, porque aqui eu não sou nada. Entendeu? Recomeçar uma vida no outro país, requer muita coragem, né? Isso, do zero. É, eu tive que escolher mesmo. Abandonar, jogar tudo para o alto e recomeçar. E vocês têm filhos? Não, eu não. Ele tem. Eu tenho um relacionamento anterior. Eu tenho dois filhos. Moram aí contigo? Moram aí contigo? Não, não, não moram. Eles são... Tem uma menina de 27 e um rapaz de 20, né? Nenhum dos dois quiseram vir. Ficaram muito. Então, eles estão no Rio de Janeiro. Certo. E o processo vocês aplicaram por você, né, Dilson? Isso. Tudo no início começou conversando com o doutor João, acho que o doutor Guto. Tinha uma outra doutora também que foi o inicial e no início da conversa, doutora, ia ser o nome dela. Porque médica, um currículo bom e tal. E aí ele falou, mas eu quero saber de você. Aí eu falei meu currículo, de tudo que eu fiz dentro do exército, né? E ficou ótimo. Aí ele falou, não, Magalhães, o seu currículo é melhor que o dela para a aplicação. Aí eu falei, então vamos lá. E outra, ela precisava estar aqui. Ela estava no Brasil quando eu dei o início. E aí eu falei, pô, mas a minha esposa também tem que entrar. Ele falou, olha, tudo bem, ela vai entrar, mas ela tem que estar aqui. Então, por isso, a vinda dela depois. Então, tudo começou com o meu currículo. Você aplicou pelo EB2? Você está aqui para poder fazer a entrada, né? A pessoa para aplicar pelo EB2, ela tem que estar aqui nos Estados Unidos. e já vivendo aqui pelo menos um período de três meses. Então, ela veio, passou três meses comigo, deu a entrada e deu tudo certo. Graças a Deus. Que demais. Quando que vocês deram a entrada no processo? O meu processo, acho que foi dar a entrada em janeiro. Não, janeiro não. Não, novembro, né? Não. Em dezembro, eu acho. Entre novembro e dezembro. Dezembro do ano passado, né? Ano retrasado. Não, a senhora está falando quando o doutor... Quando que vocês iniciaram, deu a entrada. Isso, foi ano passado. Foi ano retrasado. 21. Isso, nós estamos em 23, né? Isso, 21, exatamente. Ano retrasado, 21. Foi março, né, amor? Por aí, janeiro? Janeiro, janeiro de 21. Janeiro de 21. Janeiro de 21, eu dei a entrada. Quando foi em setembro de 21, já saiu o convocade, que é o work permit, o social e a autorização de viagem. Só que a autorização de viagem ficou pendente, né? Não saiu. Em setembro, já saiu o meu social. E agora, desse ano agora, né? Já... O meu saiu no meio do ano. É, o da parte... Eu dei a entrada em maio. Isso. Acho que é 16 de maio, no meu processo. E acho que três ou quatro meses depois, já estava aprovado. É porque ela saiu como minha dependente. Então, o dela foi, vamos dizer assim, mais rápido, né? Mais rápido um pouquinho. Então, o meu processo do convocade durou oito meses, mais ou menos. Desde a entrada até a saída. E o meu processo foi julgado no final agora, tem um mês, né amor? Mais ou menos. Um mês. Que foi aprovado. O Green Card. É, o Green Card foi aprovado em um mês. Então, é recente. Super recente. Ah, agora. Foi agora. Foi bem legal. E como é que foi? Como é que foi receber essa notícia? Foi bem bacana, né? Porque a gente nunca acredita, né? A gente fica vendo esses papos de internet. E blog. É mentira. E que é mentira, tal. Aí, um processo caro, né? Não é um processo barato. Principalmente que a gente que... Um trabalho sério, né, gente? Não, é. Não dá pra... Um escritório bacana, tal. É que o brasileiro sempre desconfia, né? A gente nunca acredita. A gente nunca acredita. Até acontecer de verdade, você ter a resposta na sua mão. Aí, quando você pensa e fala, nossa... Ah, fiquei bem alegre. É possível mesmo, né? Quando eu recebi o social, ela fez um videozinho, eu assinando o social, né? É, tem um vídeo dele assinando o... É, assinei e tal. Porque a sua vida muda, né? Você passa a existir para os Estados Unidos. Você passa a ser um CPF, vamos dizer assim, né? Oficialmente, você... As portas se abrem, né? Então, agora, caminhar para... De verdade. Cidadania, né? Já começaram a sentir a mudança? Ah, sim. Porque você... Você pode aplicar para onde você quiser. Aplicar é... Ah, eu quero trabalhar nessa empresa. Você pode tentar... Na verdade, tudo muda. Porque... Tudo, né? Você... Para fazer qualquer coisa aqui nos Estados Unidos, você precisa do social security number. Se você não tiver, você tem muito entrave, muito bloqueio em tudo. Todos os aplicativos te pedem esse número, então... Você vê, o aluguel de casa aqui, ela foi ver um aluguel, doutora, e a pessoa já mandou no e-mail. Olha, se você não tiver... Se você não tiver o número de pontuação, né? Os COR na... De crédito. De crédito. De crédito. Você não precisa nem responder esse e-mail. Pô, a gente não tinha social? Como é que... Se você não tiver social, o número de crédito mínimo e o dinheiro para um determinado valor... Você não precisa nem conversar com a gente. Então, é assim. Já é assim. É curto e grosso. Na lata. Aham. Então, caramba, que diferença. É. Não, sem dúvida. E hoje, meu score lá de pontuação está lá em cima. Graças a Deus. Graças a Deus. Demais, gente. Que sensação gostosa, né? E, Patrícia, você... Você revalidou o seu diploma aí, ou... Ainda não, porque... É, não estou exercendo, porque, na verdade, primeiro, você tem que ter o work permit, para você poder trabalhar em qualquer coisa aqui, que eu recebi já tem um tempo aí, mas, assim, para você trabalhar na área, você tem que ter uma permissão revalida, que demora, que é um processo longo, e que você tem que estar com o inglês tinindo, e o meu inglês não é bom. Então, assim, eu tenho que estudar mais essa parte do inglês, para poder começar a tentar fazer uma tutoria e começar a pensar em revalidação. É, tem que estar fluente na área dela, você tem que estar... O meu inglês tem que estar... Ela fala, ela entende absolutamente tudo, mas... Eu melhorei muito o meu inglês estando aqui, só que ainda precisa de muita coisa. Precisa de estar um inglês, assim, nível universitário mesmo, para poder pleitear essa... Esse revalida e tentar trabalhar aqui, entendeu? Vai ser um processo mais novo. Qual parte da Califórnia vocês moram? A gente está... Nós estamos na Bay Area. É, é uma cidade chamada Richmond, mas talvez o pessoal não conheça, né, que vai assistir esse vídeo. Mas a gente está perto de Oakland, Berkeley, que é uma cidade universitária, 30 minutos de São Francisco. Então, 30 minutinhos de São Francisco. Me ciclo aí agora. A gente está do outro lado do outro. Tem uma universidade muito famosa aí perto, né? Isso. Isso, isso, isso. Então, a gente está nessa área aqui. E por que vocês escolheram a Califórnia? Eu escolhi a Califórnia porque... Quando eu vim para cá, doutora, eu vim através de um grande amigo meu, Alessandro. E ele falou, Magal, vem para cá, porque aqui você vai ter o suporte, eu vou te dar todo o apoio, eu vou te buscar no aeroporto direitinho. E se você não curtir, vai para onde você quiser. E uma coisa que eu não gosto aqui, eu não gosto, não gosto, não gosto, não gosto, Deus que me perdoe por estar falando isso. Frio, frio. E Califórnia não é tão frio. Eu sou carioca, eu sou da praia, eu sou da cerveja. Então, o frio aqui me incomoda. Então, agora mesmo, eu vou estar fazendo uns 9 graus aqui agora. Ai, que delícia, eu adoro frio. E eu sou carioca. Carioca e gosto de frio? Adoro. Que estranho. A Califórnia é o meu lugar favorito nos Estados Unidos. Eu, se fosse morar nos Estados Unidos, eu ia para a Califórnia, porque eu poderia surfar e poderia fazer snowboard no inverno. Uma hora e meia, eu também tenho a montanha. Tem Big Bear, ali que é a região que eu gosto. Não, aqui, então, você ia gostar. É. Eu surfo de bota, eu tenho toda a parafernália para surfar. Eu tenho botinho, eu tenho aquele... É tipo uma toca, né? De neoprene, roupa de borracha. Tenho todos os paramentos para surfar. É, eu não sei se você sabe, aqui na Califórnia, é um dos três lugares do mundo que tem ondas gigantes. Fica aqui em Pacífica, pertinho aqui. Então... É em Maverick? É Maverick essa onda aí, não? Não, Maverick... É isso, isso, isso. É Maverick. Fica perto aqui em Pacífica, aqui em uma cidade chamada Pacífica. E ondas gigantes. E aqui também tem aquela onda de o pessoal botar a prancha no pé, uma pipa, né? E fica... Sobe, desce, sobe, desce. Isso, sobe aqui e... Bomba, bomba muito. É, tem muito que acontecer. E aí vocês acabaram indo para a Califórnia por causa do seu amigo que estava aí... Isso, isso. É, e a gente também... É porque ele me deu todo o suporte, né? De poder trabalhar, de me ensinar. E meu inglês... Eu não sabia falar água em inglês, só para você ter ideia. Não sabia falar nada, nada, absolutamente nada em inglês, nada. Eu vim no zero. Nunca tive a necessidade de aprender a falar inglês. 31 anos no exército, Então, eu achava que não era necessário nunca aprender, né? Então, ele me ensinou. Então, foi ele que deu os caminhos. Eu agradeço muito ao Alessandro por tudo que ele fez. Um cara espetacular. Espetacular mesmo. E aí acabaram ficando pela Califórnia. E aí ficamos na Califórnia. Até porque o salário aqui, ele é diferenciado em todos os Estados Unidos. É muito diferente. Olha, bom saber. Muito, muito diferente. Aqui o custo de vida é alto, mas o dinheiro roda muito aqui também. Então, você ganha muito melhor do que em outros lugares. Você vê que a diferença é grande. É gritante. Antes que a senhora me pergunte, eu vou falar para a senhora. Eu trabalho como Uber aqui, tá? Depois que saiu o meu social, fiz a aplicação. E até para isso, para ser Uber. Eu ganho todos os dias aqui 500 dólares. Eu. Meu Deus! Só para você ter uma noção de comparação de salário. Fora o que ela ganha. 2,5 mil. De segunda a sexta, se você quiser, né? É. 5, 10 mil dólares por mês. Se você trabalhar de segunda a sexta, você quiser 500 dólares por dia. 10 mil dólares por mês. Você pode ver comparativamente com o salário de médica que eu tinha. Eu era médica de SUS, né? No Brasil. e você comparar o valor que eu recebia trabalhando muito durante o mês todo, ele, em meio mês, ele faz o valor que eu trabalhava. Gente! Alô, Léo, Ana, Guto, João, vamos começar a fazer meu processo aí. Eu vou ser motorista de Uber lá na Califórnia. Vou ser motorista de Uber. Não quero mais Brasil. Eu quero ser motorista de Uber na Califórnia agora. Não, é. O dinheiro é forte. Consegue ver daí? Consigo. Isso aí é um aplicativo da Uber. Isso é o que eu fiz segunda, terça e quarta. Porque a senhora me atrapalhou trabalhar ontem. Aí eu falei... É, esse dinheiro aqui... Eu te mandei mensagem para confirmar a entrevista. Não! É porque a senhora falou o seguinte... Magalhães, eu preciso falar com você nove horas. A entrevista é nove horas. Eu falei... Tá bom, tem que parar cedo. Então, eu parei ontem meia-noite, né, amor? É porque eu gosto de trabalhar a noitezinha, de madrugada ali, duas horas da manhã. Então, eu parei ontem, era meia-noite, né, amor? É. Parei meia-noite e era para rodar até as 2h30. Nossa! Para me fechar a minha média. Então, a senhora me deve 200 dólares. Se a senhora for analisar, é pouquinho. Agora, só me resta ir até a Califórnia e fazer umas corridas aí para poder pagar essa dívida, né? Não vai ter jeito. Eu vou ter que ir... Casas já tem. Casas já tem para ficar. Oba! Casas e... Estou doida para conhecer São Francisco. Você vai gostar. Por 200 dólares, você me busca no aeroporto e me leva para a praia, para algum lugar aí? Na região? 200 dólares fica à sua disposição. Pronto. Gente, que demais. Olha que interessante, né? Que qualidade de vida, que diferença de ganho. É, mas... Mas se trabalha, tem que trabalhar. Tem que sentar o bumbum no carro e dirigir. Tem que dirigir. Tem que trabalhar. Porque se não trabalhar, não vai. Então, é aqui. A semana minha, se eu trabalhar todo dia, é porque ela não deixa, né? Ela fala, amor, vem embora, amor, vem. Já chega, vem embora, vem para casa. Estou te esperando e tal. Então, se eu trabalhar todos os dias, como eu trabalhava antes dela chegar aqui, a semana dá 2,600, 2,700 dólares por semana. Entendeu? E fora a renda da Patrícia, né? Dá para ter uma... É, fora o que ela ganha. Eu fico meio que aqui de madame, né? Na verdade. Porque, na verdade, inverteu a... A polaridade, ela financia. Porque lá era eu que era o principal pilar do ganho da casa, né? E, inclusive, quando ele veio para cá, o auxílio inicial fui eu que dei para poder manter ele aqui, porque não tinha como, né? E aí, depois que... Quando eu vim para cá, quando eu vi que realmente era possível se sustentar aqui, aí, sim, eu tive coragem de abandonar tudo e vir para cá, porque eu tinha que ter essa segurança, né? Eu não podia abandonar tudo sem ter uma certeza, né? De que poderia ser... A gente poderia viver bem nos Estados Unidos, né? Mesmo sem ter uma formação aqui. E como é que vocês lidaram com a ansiedade durante o processo? Foi difícil para vocês ou foi uma coisa tranquila? Muito. Eu cheguei a questionar a idoneidade da Leão Group. Para você ter uma ideia. Ah, sim, sim. Sim, porque você começa a entrar num Estado que você gasta, gasta, gasta e não vê resultado. E demora ver o retorno. Porque demora, depende de... E olha que não demorou. Não demorou. A gente vê aqui pessoas aqui, doutora, com 20 anos, 25 anos da América. Claro que vive aqui bem, né? O cara trabalha, ele faz de tudo e o cara não tem nada. Eu estou falando em relação a papel, documentação, não tem nada. e eu em menos de dois anos, eu já estou com o meu... É, um ano e pouco. Menos de um ano. É, menos de dois, o processo todo, né? É. Eu já tenho praticamente o meu glencar. Ele não está nas minhas mãos ainda, mas já está aprovado. Já está aprovado. É, só falta agora chegar mesmo, fazer os exames que eles pedem e acabou. Se você parar para colocar na ponta do lápis, foi muito rápido. Aham. É, e outra, né? A gente está com aquela mania, eu estava aqui com a cabeça no Brasil. Então, na hora que foi conversar com a parte financeira, o cara espetacular, lá eu esqueço o nome dele. Wagner. Wagner. O cara é sensacional. Ele tem um defeito de ser vascaíno, né? Mas ele tem... Eu já vi que você é flamenguista fanático. Graças a Deus. Graças a Deus. Doente. Doente. E aí ele falou assim, o Magalhães... Todo mundo quase é vascaíno, viu? É, eu acho que é o Guto, meu cliente também, né? Eu não. Ele é meu cliente no futebol, o Guto. Então, outra pessoa espetacular, o cara que, porra, o cara é maravilhoso também, que a gente brinca, a gente zoa aí. Mas, enfim, e aí quando ele falou para mim, assim, o Wagner, ele falou, Magalhães, eu posso falar até porque o doutor Léo já falou isso nas lives dele. O processo do seu e da sua esposa vai custar 22 mil dólares. Eu falei, o quê, rapaz? Eu falei, meu Deus, 22 mil dólares? Então, a gente já converte. Então, o que a senhora fez aí? É, 22 mil dólares, porra, multiplica por cinco, tal, 110 mil reais. Eu falei, porra, não dá. Você comprou uma casa, né? Não dá, não dá. E, porra, eu entro nessa, tu não entro, pagando aluguel aqui. E dá, deu. Basta você trabalhar. Então, eu vou dar um exemplo para a senhora. A gente, eu queria comprar uma televisão boa para mim assistir a Copa do Mundo, né? Foi esse piaço aí que foi a Copa. A gente trabalhou um dia. Trabalhou um dia e comprei uma televisão aqui de praticamente 80 polegadas. Uma coisa aqui no Brasil. que também, claro, que facilitou já o fato de ele estar com documento, tudo. A sua vida se abre, né? O teu pagamento é muito melhor. Exatamente. Porque você consegue um emprego melhor, né? Exatamente. Exatamente. Então, é isso. Mas, assim, fora isso aí, e fica aquela ansiedade, né? Coitado das case managers do escritório, enchendo o saco. É, porque chega um tempo, você poder passar seis meses, sete meses, e você não tem... Aquele silêncio, né? Aquele silêncio do escritório. Fica aquela tensão. Eu cheguei a falar com ele. Eu falei, você tem certeza da idoneidade da Leandro? Quem foi que te indicou? Ah, e quem me indicou foi o Alessandro, esse rapaz magal. Onde você viu? Entendeu? Então, assim, eu comecei a questionar, porque eu falei, não é possível. Já foi pago quase tudo e nada se responde. Só que, assim, não depende também só de vocês, né? Sim, lógico. E aí foi falar, acho que nasceu muito a seguinte, né? Saiu o social dele. Tá vendo? Foi um talabouca, assim, esfregado na minha vida. Tipo, a resposta veio da melhor forma possível, né? Na hora que ele falou, saiu o meu social, eu falei, nossa, nossa, foi uma festa. E quando ele assinou, né? Ação de agrícola, né? Ah, sim, com certeza. Com certeza. Parabéns, hein? Porque você não acredita, né? Você começa a não acreditar, né? Começa a duvidar, né? É, imagino que o relato de vocês, ele vai servir de inspiração para muita gente também que esteja passando por isso e que também esteja com essa ansiedade, né? Ai, meu Deus, tá demorando, eu já peguei quase tudo. e calma, gente, tem que controlar a vida. Isso é, é. Isso daí é uma mudança de vida. Não é uma mudança qualquer, é uma mudança de vida, né? Não, completamente. E não é fácil. As pessoas no Brasil acham que a gente anda aqui nos Estados Unidos com a mão para fora do carro e vai pegando morango, e vai pegando pêssego, dólar, vai pegando dólar, sabe? Vai pegando comida e vai jogando para dentro do carro. Não é assim. Não é assim. Aqui a vida é dura. Aqui você não trabalha, você não ganha. Você ficou doente, você não ganha. Então é assim. Aqui a vida, claro, aqui você anda com seu iPhone 14 na rua, você passa por homeless, por mendigos, né? Moradores de rua, mora... Ninguém mexe com você, ninguém faz absolutamente nada com você. Mas você tem um preço para isso. Você tem que trabalhar, você tem que contribuir. Não é fácil. Não é fácil. A vida não é fácil. E fora a saudade do Brasil. Vale, vale muito tempo. Está melhor que aqui. Está melhor que o Brasil. Infelizmente. Mas diferente de muitos brasileiros que não conseguem sair dos Estados Unidos por estarem ilegalmente aí, vocês podem ir e vir e matar a saudade. E vir. Isso, isso. Porque deve ser uma dor tremenda que eu não consigo imaginar você não poder sair, não poder visitar a sua família por medo de ser pego pela imigração. Não consigo imaginar. É o que deve ser. Tem muita gente. Meu sogro mesmo faleceu de Covid, o pai dela, e eu estava aqui sem documento e não poderia voltar ainda. O processo já tinha andado em isso e faleceu, eu não estava lá. Meus pais também estão no Brasil. Meu pai tem 82, minha mãe tem 77. E eu ainda não posso, porque eu não peguei ainda. A permissão de viagem. Mas daqui a pouquinho já vai estar no documento na mão e já vai viajar. Ai, que alegria. Gente, parabéns mais uma vez pela conquista de vocês, pela coragem. Não é fácil. Eu já mudei muitas vezes de cidade, mas nunca mudei de país. E eu não consigo imaginar. É, eu também. Tudo que você é um turbilhão de emoções que deve ter sido. Admiro muito vocês. Parabéns pela garra. E obrigada pela confiança que vocês depositaram na gente. Eu fico muito feliz de ouvir os relatos de cada um de vocês. E sempre fico muito inspirada. Espero também que outras pessoas se sintam da mesma forma. Obrigada pela entrevista. E o que precisarem, a gente está aqui. E se souberem de alguém também que precise, pode indicar a gente. Sintam-se à vontade. Eu indiquei, acho que umas oito, oito pessoas. Indicou umas dez pessoas. Todas pegaram a documentação. Todos saíram com a documentação. Todos saíram com a documentação. Ai, que coisa boa. Que bom. Melhor coisa. É. Muito obrigada, gente. Todo sucesso. Espero visitá-los na... Estou te devendo 200 dólares, né, Dilson? É, duzentinha é pouco. Não é nada. Não é nada. Fala com o doutor Léo. O doutor Léo está com dinheiro. O doutor Léo está com dinheiro. Fala para ele. É isso. Então, anota aí que eu vou te pagar esta dívida. Logo menos. Estamos aqui. Estamos aqui. É só chegar. Beijo, Dilson e Patrícia. Beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.